Eu ainda tenho uma denúncia pra fazer. Escuta o que eu tô te falando. Escuta o que eu tô te falando. Peraí, que é sério agora? Deixa eu fazer a denúncia dele mesmo. Ah, que denúncia? Aquele calvo puxou um cigarro lá naquele lugar lá dentro, no cofre. Aí eu dei um tapa na boca dele, ele falou, eu fumo mesmo. Eu falei, então fuma. Aí eu dei mais um... Ah, um da roça. Olha só, Lobinho. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Nessa tua idade, é a idade que separa os que vão ser bem-sucedidos dos que vão ser fracassados. Que porra é essa, mulher? Que porra é essa, mulher? Que porra é essa? Que porra é essa, moleque? Que porra é essa, moleque? Olha só, eu acho que bater não resolve, mas tu tá me forçando, hein, Menor? Que porra é essa? Onde é que tu aprendeu essa porra? É porque eu consegui dobrar o dedo agora. Menor. Consegui o quê? Dobrar? Abaixa essa porra desse dedo. Se tu levantar esse dedo de novo, eu vou dar um tapa pra você. O negócio é o seguinte. Tá. Essa tua idade é a idade que separa os bem-sucedidos dos fracassados. Se você... Tá de brincadeira, porra? Calma. Tá de brincadeira? Porra. Você tá desrespeitando o cara que te cuidou a vida inteira, né? Fechou. Você vai ter uma punição hoje. Vem cá. Pega o celular dele. Não, pode vir aqui. Me dá teu celular, me dá teu hack. Deixa eu ver tudo que você tem. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Deixa eu ver tudo que você tem. Sai. Não tem nada, Cis. Eu sou trabalhador. Deixa eu olhar aqui no bolso dele. Eu sou servente. Eu sou servente. Eu não tenho nada. Maravilha. Você pode me dar o teu celular e a tua tesoura. Não, nem a tesoura. Só o celular. Você vai me dar o celular aqui. Não. Você pediu, agora você vai ficar com a tesoura. Beleza. Eu uso a tesoura pra qualquer coisa e cortar o cabelo dele. Ah, cortar você. Cortar sua cara com ela. O que é isso? O que é isso? Beleza. Você vai aprender por bem ou por mal. Sabe de que forma que você vai aprender? Você vai ver. Tem uma porrada. Se você vender meu celular, eu vou vir nesse posto e eu vou quebrar 15k. Beleza. Você vai ficar de ameaça? Se ele vender meu celular. Quem disse que ele vai vender seu celular, cara? Não sei. Vai que vende. Qual que você prefere, Marcinho? Qual que você prefere? A penúltima. Vem comigo. Ô, Colobinha. Que que é? Anda direito. Anda direito. Vamos embora. Você tá todos marrentinhas. Anda direito. Eu tô andando, velho. Anda. Você é bobo, né? Você contou com o cara. Poxa, eu sempre fui. Não, você não é? Você não conversou com esse calvo ali, não? Quem que é o calvo? Ali, ó. Cadê? Quem que é o calvo? Ali, 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 ó. Esse aqui é o calvo? É. Ó, não é pra você fumar na frente do moleque também, não, viu? É. Ele falou que você fumou na frente dele. Não é pra você fumar na frente dele, não. Maravilha. Ele falou que você fumou na frente dele. Ó, time, tá começando a mentir. Fechou. Olha só. De vergonha, aconteceu o seguinte. Cadê as meninas? Ele falou que não tava. Você fumou sim, seu... Ô, Lobinho. Você é louco, cara. Lobinho, segura, seu Lobinho. Você segura, segura, Lobinho. Segura, segura. Ele fumou. Ele fumou. Ele fumou. Ele fumou. Ele tá batendo com o cara aqui, cara. Não, depois ele vai tomar uma trabalhista por causa do seu, seu moleque, que mais engraçado. Ele fumou. Calma aí. Para. Olha só, o negócio é o seguinte, pessoal. Isso aqui é o menino que eu considero como meu filho e tá me dando muito desgosto nesse momento. Me dando muito desgosto. O menino aqui tá aprendendo coisa que não deve. Então a gente vai fazer o seguinte. Tá todo mundo responsável por ele agora. Eu não quero ele tocando em celular, eu não quero ele tocando em rádio, eu não quero ele tocando em nada. Eu não quero ele sequer saindo pra um lugar sem a minha permissão. Se vocês me mandarem uma mensagem, eu deixo. Mas aí você tá de sacanagem. Eu não cuido nem de mim nessa porra. Eu concordo com ele. Isso é sacanagem, mano. Fechou. Se esse menor ficar até meia-noite e meia, tá ligado? Até meia-noite e meia, sob a posse de vocês e ele não fugir, eu vou dar uma bonificação da hora pra vocês em dinheiro. Fechou? É isso, novinho. Vai valer dar tapo na orelha dele? Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Se ele não ficar sabendo, vale. Eu não ficar sabendo, vale. Agora se eu ficar sabendo, é um problema pra vocês. Ele não é pra tocar num celular, num rádio e nada, hein? Eu sou fã. Eu sou corrupto. Quem quiser fazer negociação... Passa aí, Lobinho. A casa caiu, Lobinho. Eu sou corrupto. Lobinho. Essa porra é eberra, vô. Oi, fala comigo. A gente pode fazer um bem bolado, viu, Lobinho. Quanto que ele falou que vai dar, né? 10, 9, 5. Ele vai dar 50 mil pra cada um. Lobinho, eu vou falar no seu ouvido aqui. Cheguei. Não vai, fala que é tranquilo. A gente pode fazer um bem bolado. Faz toda a boca pra nós. Eu fecho. Eu fecho. Eu fecho. Eu fecho. Eu fecho. Meu parceiro. Meu parceiro. Eu tô precisando de dinheiro. Ó, Lobinho. Não, não. Se a gente deixar você fazer as paradas que a gente tá te proibindo, a gente sempre vai dar dinheiro pra nós. Agora, se você não quiser, vai ficar preso aqui, viu? Você me entendeu? Se você desenrolar o alta pocket pra mim, meu parceiro. Tu tá livre do mudão. O celular, entendeu? Ele pegou o meu, mano. Porra, fodeu, mano. Pede pra ele o dele, pô. Pede lá pro dinheiro dele. Daqui tu não sai, então. Então daqui tu não sai, meu parceiro. Caralho, eles tão fazendo cárcere privado na criança, mano. É, pô. Você quer dar um rolê, Lobinho? Vamos dar um rolê. Você é tão ligado que isso aqui, se eu chamar a polícia... Mas como é que tu vai chamar a polícia sem celular? Cárcere privado. Ele é um clínico contínuo. A cada segundo que passa é mais tempo de pena, hein? Meu parceiro, meu parceiro. Eu não tô fazendo cárcere privado com você. Eu quero dar uma volta com você, bora. Ó, ele falou que vai andar comigo. Ele vai andar comigo, então. Segura minha mão aí, vamo lá. Vamo lá. É isso aí. Ó, fala comigo. Vou buscar o Madeirada ali na praça. Espera aí, rapidão. Madeirada. É, tu vai conhecer ele. Vamos ficar rodando aí, ficar de boa. Porque... Ó, tá ligado? Você tem que respeitar seus pais, pô. Porque se tu não respeita... Não, eu tô respeitando. Eu tô respeitando. Muito não. Se tu tá de castigo, se ele te botou de castigo, alguma coisa tu fez. Tá ligado? Véi, o que acontece foi um mal entendido, mano. Deixa eu ver se o carro tá aberto. Deixa eu ver o outro carro. Não, deixa eu ver, pô. Tu não vai ver. Deixa eu ver. Senão... Aí eu, de certo, vou... Não, tá. Vou ver se alguém tem um carro pra ir pra essa pano. Cheguei. Pra cá. Ó, ó, ó. Não, Lobinho. 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 Não faz isso. Aí. Tá. Não vou fugir, não. Não, foge, não, pô. Deixa eu ganhar o dinheiro. Tô precisando de dinheiro, Lobinho. Eu tenho... Quanto que é o bagulho? Ele vai pagar... Eu tenho 4 mil conto no banco, Lobinho. Então a gente tem que fazer o seguinte. Me arruma o telefone pra eu fazer uma ligação. Pô, Lobinho, eu não vou fazer isso, Lobinho. Eu só preciso de uma ligação, velho. Tá vendo esse pessoal aqui, Lobinho? É tudo X9. Apesar que X9 morre cedo, tá ligado? Mano, eu preciso de uma ligação. Passeiro. Uma ligação. Se tu tiver um pronto, vai ficar... Liga aí o número aí pra mim, então. Você me fala o número, eu ligo, e você me fala o que eu tenho que falar. Liga aí. 100002. Tá de olho. Ai, meu Deus do céu. Eu vou tomar no cu, quer ver? Fala assim, Lobinho me passou teu telefone. Falou que precisa do Q7 no posto 8. O que é Q7, Lobinho? Ele não atendeu, não tá na cidade. Não? Não, não tá na cidade. 100002? Não tá na cidade. Certeza? Eu acho que você não ligou. Liguei, Lobinho. Tu não viu eu ligando aqui, não? Eu vou ligar de novo. Como que eu vou saber? 100002, ó. Aí, ó. É, não tá na cidade mesmo. Aí, viu? Tu não confia, né? Deve tá ocupado. Ah, vou tentar ligar pouco. É, o que que é Q7, Lobinho? Fala pra mim. Q7 significa namorada. Preciso da minha namorada aqui. Ah, Malu, você tá namorando com a Malu, Lobinho? Não. Esse desgosto eu não dou pra minha mãe. Aqui, tu é parceiro do Lucas? Lucas, a gente boa. Esse desgosto eu não dou com o meu pai. Liga aí de novo pra ver. Só se tu falar a verdade pra mim, Lobinho. Liga aí, mano. Não mora aí. Já liguei. É eu e ela ligando pra você ver que ele tá fora de área, mano. Liga aí, véi. Liga você. Lobinho, tu tá ligado? Eu não tô vendo pra você ligar. Liga você. Tu tá ligado que eu que tô só, eu que tô tomando conta de você, né? Ela também. O pessoal lá, ó, tá nem aí pra você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí, ó, entendeu? Dá um punim, dá um punim, dá um punim, dá um punim. Foi? Ai, cara, não. Atendeu? Não? Eu preciso que alguém ligue pra uma pessoa pra mim, véi. Só que eles não querem ligar, eles tão falando que não tá funcionando. Mas eu acabei de falar com a pessoa, 5 minutos atrás. Alguém mexeu contigo, ó, porque tem gente... Sim, falaram que vão vir aqui me bater, véi. Tá, mas pera aí então, ó, vamos ver. Se eu ligar pra essa pessoa e ela atender e eu falar isso daí que você falou, você não vai sair daqui? Não. Só fala, Lobinho pediu pra te ligar que ele tá sem celular, que ele precisa de um Q7 no posto 8. Só isso. Olha esse foda gracinha tua, Carol. O que que ele falou? Segura ele aí, Jade, tá? É, eu vou segurar ele aqui. Vai, a gente vai dar onda aqui. O que que ele falou? O que que ele tá pegando? Eu vou até ligar pro teu pai. Ué, Lil? Vai dar um B.O. Federal, hein, filho. Eu vou ligar pro teu pai e avisar que esse cara tá vindo aqui, viu? Quem que é o cara? Ele se chama Ronaldo. Ronaldinho. É uma voz de criança, véi. Ronaldinho. Ronaldinho é Vick. Vou ligar pro teu pai. Chegou. Nossa. Vem. Opa! 2-1-2-1-2-1. E aí? Eu tô preso. Chega aqui. Esse aqui é o... Tá o rapaziadinho, tranquilidade? Tu que é o 100-002, véi. Pô, ninguém quer comprar um chip aí, não, mano? Tu que é o 100-002? Então, eu sei que o povo não quer deixar eu sair daqui, véi. O pai dele fica aqui, entendeu? A gente tá fazendo a segurança dele. Eu quero não, mano. Valeu, valeu. O pai desse cara é privado. Não, não, não. É cá. Ô, Jimmy. Eu vou chamar o Celso Muçulmano pra resolver isso aqui. 2-1-2-1-2-1. Os batutinhas estão tudo aqui no posto, pelo amor de Deus. Pode falar. Ó, vou falar só uma vez. Dentro da minha mochila, tem uma coquetel motovlog que eu aprendi fazendo os vídeos do Manual do Mundo. Se vocês não soltarem ele aqui, ó... Ele vai jogar na sua cabeça. Eu vou pagar pra ver. Eu pago pra ver também. Eu não pago pra ver, não. Não, 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 não. Eu tô fora. Então, mas é o seguinte, ô, criancinha fofa. O pai dele que pediu pra gente, entendeu? Entendi, minha coisa maravilhosa. Então, por isso que a gente tem de deixar eles aqui. Jad, esses moleques aprendem cada coisa na internet, Jad. Tu tem que acreditar em cada palavra que eles falam, pô. Deixa eu conversar coisa que eu tô conversando numa boa. Que foi, esquisito, careca. Calvo. Que foi, esquisito. Seu calvo, esquisito. Bruninho, faz uma ligação aí. Faz, não. 21, 21, 21. Bruninho, tu não vai fazer, Bruninho. Ah, não, 21, 21 pode fazer, pode fazer. 21, 21, 21 pode fazer. É, pode fazer, é, pode fazer. Fala que a gente precisa de 3 AK. Uma glote. 21, 21. E uma namorada pra cada um. Tu sabe o que é AK, moleque? Calma, quantos 21? 3. É até acabar. Lobinho, tu sabe o que é um AK? Caralho, Lobinho. Lobinho, tu tá com quantos anos? AK 47 é um forte nome. Falou o que ele fala? Você tá precisando de 3 prostitutos, que é mais ou menos? Que isso? Uma AK e uma AK 47. Uma glote. Ele falou pra te ligar pra pedir isso. E a liberdade? E a liberdade, por favor. Se liga, essa mina aqui mandando um áudio. Olha isso aqui, velho. Hã? Oi, gente. Bruninho, tu já tá namorando, Bruninho? O Web namora com ela. Já, Lobinho aí, pô. Entendeu? Vocês estão com quantos anos? Será que ela faria um triângulo amoroso e a gente o Web namorava com ela? Acho que vira, velho. Acho que vira. Você tá engravatadinho aí, sem gravata. Com essa calça de cantor de música sertaneja. Eu vou lá pro salto de roqueirinho. Eu sou cantor. E você tá aí sozinho na vida? Eu sou feio, cara. Eu sou tímido. Vai lá, então. Ô Jade, você namora, Jade. Feio é tímido. Os dois não dá. É, os dois não dá. Tá vendo? A Jade é solteira, mas se eu pedir pra ficar com ela, não vai ficar comigo, sacou? Porque eu sou feio. É verdade. Ih, aquele papo daqueles caras. Eu não disse nada, eu não disse nada. Eu não disse nada. Eu sou feio. Esse é o papo mais ultrapassado que existe. Aí a vida vira e fala, é feio mesmo. É que é triste. Parece um batoré e chega ali e diz que só parece que eu sou feio. Eita. Tô com uma ideia depois, então, tá? Fechou. Mas só depois, velho. Olá. Devolve os dois mil aqui agora. A frente. Tô brincando. Uai, é tua namorada? Eu não sou de ninguém. Caralho, você tava pagando pra ficar com ela. Isso, isso, isso. O meu nome é ninguém, hein? Não, que isso. Ô, ninguém. Eu não me chamo ninguém da Silva. Tô brincando, viu? Seu nome é Bruno, né? Ô, Jade, cuidado pra você não cair no papinho dessas crianças. Eles vão pedir beijinho no rosto, vocês vão lá e viram o rosto e você dá um selinho. Tá doido, ó. Ah, ô, Barbinha. As ideias dele, velho. As ideias, né? Você já tava pensando nisso aí já. Eu tinha um lugar de me aquecer aqui e não tapa nessa sua cara feia dois segundos. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar dessas crianças, meu querido. Vocês não sabem cuidar de criança, né? Eu vou cuidar da princesa pra ela, Lobi. Vocês não sabem cuidar de criança, não. Cuida de mim. É isso mesmo. E a gente vai cuidar de você. Pra tu ver, viu? Ah, você vai fazer o quê? Eu bato no... Te regaço na pancada. Eu bato no... Fuja. Oi, gente. Cadê a Nicole, velho? Cadê a gente? Precisa de alguém pra ajudar ele. Vai ter que ser fuga, velho. Vem pra cá, moleque. Volta. Vai ter que ser fuga. Volta. Vai ter que ser fuga. Fuga na zona de casa. Eu quero putaria. Eu quero a cachorrada. Fuga na zona de casa.